Na chegada ao primeiro compromisso oficial da agenda da posse, o presidente Jair Bolsonaro foi saudado por uma multidão que aguardava a chegada da comitiva presidencial na parte externa do Palácio do Itamaraty. Ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e portando a faixa presidencial que recebeu minutos antes, Bolsonaro ofereceu um coquetel a autoridades estrangeiras e outros convidados no segundo andar do prédio. Dez chefes de Estado e doze chanceleres, além de outras autoridades internacionais, participaram da cerimônia de posse presidencial. Entre as autoridades que estiveram no Palácio do Itamaraty, no coquetel oferecido pelo governo brasileiro, esteve o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele falou que hoje, 1º de janeiro de 2019, é um grande dia e citou parcerias que podem ser firmadas com o governo brasileiro. Energia, segurança, tecnologia, indústria, segurança, segurança, tudo, tudo. Donald Trump saudou o presidente Bolsonaro via rede social. Em resposta, Bolsonaro falou sobre a prosperidade e o progresso das duas nações. A primeira reunião bilateral do governo Bolsonaro foi com o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, que avalia o Brasil como um parceiro estratégico. Estamos avançando em acordos de colaboración em materia de energias limpas e renovables, em materia de como aprovechar melhor o agua, e para isso as novas tecnologias vão permitirnos um milagro no deserto do norte de Chile. Obrigado.